Música Mas é um puta gripe. Eliminem os inimigos a qualquer custo. Aí você facilita a minha vida um pouco. Aaaaaaaaaaaah, velho! Que sujismundo! Olha só! Que sujismundo, cara! Ok, eu não imaginei que ele tivesse ali. Eu vou prendendo o mapa. Eu vou ficando um pouquinho mais... Mais esperto, vai. Um pouquinho menos... Elicente. Tipo assim. Né? Preparando uma Claymore. Preparando uma Claymore. Venha time. O que você quer? Fala o Edinho. É nóis. Fala o Edinho. É nóis. Fala o Edinho. É nóis. Tem um cara aqui, velho. Vim do outro lado agora. Como é que o doidão subiu aqui? Bauzinho? Olha o Bauzinho. Tem um cara ali inteiro. Putz, eu tinha visto! Eu tinha visto, velho. Eu tinha visto quando ele deu o bruxinho ali. Nossa! Tá prendendo. É aquela coisa. Cavaleiro do Zodíaco não... Não cai duas vezes no mesmo truque. Tá aqui em cima, velho. Já caiu igual bosta. Cavaleiro do Zodíaco não cai duas vezes no mesmo truque. Ajuda aí, time. Ataque de dispersão aliado iminente. Ataque de dispersão aliado iminente. Não! Malvão! Vem. Vem! 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 Aquele doidão do telhado ali também é perigo Ah filho Tava um miradinho bonitinho ali Tava um miradinho bonitinho ali Tem que precisar mais atenção no mapa Tem que precisar mais atenção no mapa Jaguar 3-0 Jaguar 3-0 Que tamanho Copiado Jaguar 3-0 Uts Sujíssimo velho Cara da pena nojenta eu to ficando puto com ele já Ok Dica Não troque tiro com sniper de longe Ah esse drone ele é Nossa Vem fodendo Ó Não quero esse drone não Que lixo Na moral Bande aliado acima Começando barredura de radar Inimigo no escritório Como é que eu subo aqui? Igual os caras tavam subindo Nessa caixinha aqui Nessa paradinha Vante inimigo acima Vante inimigo acima Vante inimigo destroy Quanto Attaque de dispersão aliado iminente Dominar esses telhadinhos acho que vai ser tipo Muito sinistro Nome das... Nome das... Ataque de dispersão inimigo iminente! Se cubram! Três, quatro, cinco monteiros? Vante! Vante! Tem um drone de radar pessoal pronto para acompanhar! Confiados! Jaguar 3-0 a caminho para a cobertura de radar pessoal! Ok! Ceguinho da Silva! Subiu de rank! Beleza! Vou colocar mais uns aprimoramentos! Inimigo perto das caminetas! Aqui é Jaguar 3-0! Radar pessoal sem energia! Ligando de novo para baixo! Ataque aéreo de precisão inimigo! Se cubram! Os patrões! Os patrões! Os patrões! Os patrões! Temos um drone de radar pessoal pronto para acompanhar! Radar pessoal quer! Os patrões! Os patrões! Os patrões! Tinha um cara aqui, não tinha? Porra, medo. Ataque de dispersão pode ser lançado. Ah, que isso velho? Granada? Nossa, eu morri pra tatimar... Ué, ele atirou no meu equipamento por trás... Eu entendi. Eu morri por minha própria Claymore. Tudo bem. Ele atirou no meu próprio equipamento pela parede? Foi isso? Fiquei bolado agora. Cara, essa metranquinha aqui... Eu não sei qual eu acho melhor. Se é essa ou se é aquilo. Essas duas são muito boas. Ops. Ali é um pouco escurinho, tá ligado? Olha lá no cara, é o caralho. Ele é meio escurinho, é meio bad de ver. Tem ficado muito esperto ali. Tem como puxar aqui? Tem um monte de radar pessoal pronto pra acompanhar. Eu ainda não matei um na faquinha. Ali eu podia ter sido o meu primeiro. Mas eu fui desumilde. Tô prendendo, tô prendendo. Segura. Tô prendendo. 16 barra 10, só vamos. Tô prendendo. Tô prendendo. Tô prendendo. Tô prendendo. Tô prendendo. Tô prendendo. Tô prendendo.